Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Ok, o sponsor do vídeo de hoje é Ellie Glide, eles mandaram esta bicicleta aqui de montanha e esta bicicleta, tem aqui uns pormenores amarelos e preto também e aqui está a bateria dela aqui onde colocam a chave e aqui tem o botão de desligar, ligar e aqui é para pôr o carregador o carregador para carregar a bateria elétrica na bicicleta como podem ver aqui tem o ecrã é Ellie Glide, aqui põe posso pôr no mais para ir mais rápido menos, para ir mais devagar aqui tem o botão de ligar, desligar aqui e aqui é a lanterna e aqui as mudanças mudanças outra vez e a campanha tem aqui é simples esta bicicleta é desta cor assim tem ali os refletores de noite também em cada roda, dois é espetacular bora lá testar a bicicleta é espetacular e aí 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 e aí